Agora tem uma história sensacional, incrível. O empresário de Laurentino chegou aos 90 anos em 2021 com muita vitalidade e lucidez. Como a família não pôde fazer festa por causa da pandemia, resolveu dar um presentão pra ele, um livro onde é contada a história do seu Aldo Nardelli. O bandoneon centenário, o seu Aldo, está aprendendo a tocar. A música é um dos passatempos preferidos dele, que também tem sempre por perto a gaitinha de boca. O empresário aposentado de 90 anos dá exemplo de vitalidade e lucidez. Vindo de uma numerosa e tradicional família de origem italiana, o morador de Laurentino começou a vida como muitos dos pioneiros, tirando o sustento do cabo da enxada. A troca de atividade veio quando um dos irmãos abriu uma venda, um comércio de secos e molhados, como se falava na época. Iniciava aí a trajetória de sucesso do seu Aldo na vida comercial e empresarial. Hoje ele é o patriarca da família que comanda uma rede de atacarejo no setor de supermercados, com unidades em Rio do Sul, Blumenau e Indaial. Apesar da idade, o seu Aldo faz questão de acompanhar os negócios. E é a ele que os filhos recorrem na hora de buscar conselhos. Afinal, o pai é uma referência de trabalho e fé. Eu sempre, desde novo, levantava de noite e rezava o Pai Nosso, o Espírito Santo, que me ilumina o outro dia. E assim foi todos os anos, até que... até que cheguei até hoje aqui, né? Porque todos os dias, não esqueci um dia de rezar. Companheira há 58 anos, a dona Bárbara acompanhou tudo, trabalhando lado a lado com ele. Começamos um aluguelzinho na beira do rio, morar. Mas eu tinha na cabeça, eu via a minha casa grande, cheia de filhos. E aconteceu. Naquela época não existia fogão a gás, nada. Nem geladeira. Mas sempre com aquele amor de um dia subir na vida. Até que subiu para o morro, né? A trajetória de vida do seu Aldo e da família é contada neste livro de 110 páginas. Um presente que ele ganhou dos filhos pelo aniversário de 90 anos, já que não foi possível fazer festa devido à pandemia. Tem tudo no livro. O que eu passei, o que eu fiz, o que... Então eu fiquei muito contente. Um episódio bem inusitado, engraçado até, que é contado aqui no livro, é que o seu Aldo só ficou sabendo do verdadeiro nome da esposa, a dona Bárbara, quando deu entrada nos papéis de casamento. E olha que entre paquera e namoro, foram quase 10 anos. É que todos a conheciam como Santa, que era um nome que os pais queriam dar e o padre na época não deixou. Mas o apelido ela levou para a vida. Eu sei lá, o meu nome era Santa. Sempre foi. Na aula também. Todo mundo, até meus irmãos nem sabia. E nós morávamos perto, assim. E eu sempre tive Santa, Santa, Santa. Aí o dia que fomos botar negócio na igreja, né? Não sei, nós dissemos pregou. Então o padre olhou, assim, no nosso ortidão, nos contos, disse, mas é Bárbara? Não, digo, não é Bárbara. É Santa. Então eu fui lá e mandei ela lá. Digo, vai lá e diz que não é para dizer Bárbara, porque não te conhece por Bárbara. Ninguém conhece por Bárbara. Não é Santa. Na hora do casamento foi tudo esclarecido e até hoje a história rende boas risadas. Deu-me com a confusão e barbaridade. Quase que nós se deixamos naquela vez. Porque a gente pensava que era outra. Eu queria casar com um homem que eu nunca tivesse desconfiança. Eu queria ser uma pessoa de confiança comigo. E foi o que aconteceu. Um exemplo que a gente tem dos dois é assim, simplicidade, ética e respeito. Então, eles são simples, ensinaram a gente a ser assim, independente de posição que tu está na vida, o que tu fez, o que tu estudou, o que tu tem. Meu pai sempre dizia, tu quer ser respeitado? Primeiro tu respeita. Então isso é uma coisa que marcou bastante a gente, sabe? E assim, com união e muito bom humor, eles continuam escrevendo essa história de lutas e conquistas que inspira as novas gerações. Legenda Adriana Zanotto